Desde o início tenho dito que quero fazer uma campanha positiva, uma campanha com respeito por toda a gente, sobretudo com respeito pelos xinterenses que têm passado tão mal nesta altura de pandemia. Soube que há quem tenha dado indicações para que investigassem a minha vida. Queria aproveitar este vídeo para me disponibilizar para ajudar nessa mesma investigação. Tudo o que quiserem saber sobre mim é só perguntarem. Sempre trabalho no setor privado, nunca precisei que me arranjassem empregos, nunca precisei de tachos, portanto não tenho telhados de vidro. Tudo aquilo que quiserem saber sobre mim é só perguntarem. Pago os meus impostos, já fiz coisas que me arrependi, já me arrependi de não ter feito algumas coisas, mas estou perfeitamente disponível para ajudar na tal investigação que pretendem fazer sobre mim. Inclusive estou disponível até para demonstrar e deixar para conhecimento público as minhas contas bancárias. Nas minhas garanto-vos nunca encontrarão zeros a mais ou a menos. Não confundam a minha postura séria e a minha boa educação com uma fraqueza, porque não é. E eu estarei sempre pronto para responder a qualquer desafio. Espero e tudo farei para ser merecedor da confiança que os milhares de sintraenses vão depositar em mim nas eleições autárquicas. Tudo farei para fazer um bom trabalho em Sintra. Para lutar por Sintra e pelos sintraenses, contem comigo. Chega a vez de Sintra.